Olá! Há 10 anos, um grupo de pessoas juntou-se para formar um partido cujos valores fossem o universalismo, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a ecologia, o europeísmo, a sustentabilidade, uma prática democrática interna e uma capacidade de convergência com outras forças sociais e políticas em nome de um novo modelo de desenvolvimento para o país. Assim nasceu o LIVRE. Fizemos-no na altura porque se viviam tempos de um grande bloqueio político, porque havia sofrimento social e económico desnecessário e porque sentíamos que o país tinha um potencial que podia ser aproveitado. Dez anos depois, ouvimos todos os dias frustração e até desespero com o facto de acharmos que Portugal pode sempre chegar lá, ao país que sonhamos, mas fica sempre à quem. Mas, na verdade, se há quem seja capaz de dar a volta a isto, somos todos nós. É preciso uma cidadania inteira. E é por isso que vos convidamos a comemorar connosco os 10 anos do LIVRE. Na próxima quinta, 16 de novembro, às 20h, no auditório da Biblioteca Orlando Ribeira, em Tilheiras, em Lisboa, e ligados a toda a gente por esse país e fora dele na diáspora, que se revê nestes valores. Venham connosco e vamos fazer deste país o país com que sonhamos. E aí E aí E aí E aí E aí